Um período de dificuldade tremenda, um deserto parecido interminável, mas aqueles que aguardam no Senhor, aqueles que esperam no Senhor, eles caminharão e não se cansarão, correrão e não se fadigarão, assim como vocês aguardaram e esperaram para esse segundo lançamento do Raiz Coral, chegou com vocês, Ministério de Louvor, Raiz Coral! Aleluia! Onde estão os guerreiros do Senhor? O Senhor tem preparado armas virtuais? Se vocês se sentem um soldado nesse exército, então se prepare para me tirar, amado antes de eu! Aleluia! Filho, poder, a glória, o domínio está em tuas mãos O povo assim tem para, tu és o rei Filho jamais se apaga, tua vitória nasce em tuas mãos A filha assim tem para, Jesus Fecha a armadura, com a missão Vai pra batalha, com a missão Fecha por Cristo, com a missão Deus contigo vai Inimigo e seus ângulos rebeldes Querem nosso exército parar Com certas cilindros, com certas ciladas sentados, nos derrotar Mas o povo está revestido, de toda armadura de Deus Vem, pra batalha, com a missão Vem, pra batalha, com a missão Vem, pra batalha, com a missão Vai pra batalha, com a missão Fecha por Cristo, com a missão Deus contigo vai Veste a madura, tudo está Vai pra batalha, tudo está alcançado Veste a convite, o mundo vai atrás Nosso Deus é paz Corada da justiça e sumindo da fé Para afiar a palavra de Deus O lugar bastante da salvação Veste a madura, vai pra batalha Veste a conquista, Deus contigo vai Veste a madura, vai pra batalha Veste a conquista, Deus contigo vai Veste a madura, vai pra batalha Veste a conquista, Deus contigo vai Veste a madura, vai pra batalha Veste a conquista, Deus contigo vai Nosso Deus é paz Nosso Deus é paz Nosso Deus é paz Nosso Deus é paz Veste a honra, vai pro E nós Nem Cristo Para aquele que tem fé, ao que sabe esperar História em Cristo Vale a pena confiar, vale a pena continuar História em Cristo Para aquele que tem fé, ao que sabe esperar História em Cristo Vale a pena confiar, vale a pena continuar Deus dá vitória para aquele que tem fé, ao que sabe esperar E nunca deixa de lutar Quando Deus promete, você pode confiar Sim, Ele prometeu e que Ele cumprirá Minha esperança é Cristo voltar Maior vitória Que está no mar Vem numa nuvem Para me buscar Eu vou pra glória Vai buscar a glória História em Cristo Para aquele que tem fé, ao que sabe esperar História em Cristo Vale a pena confiar, vale a pena continuar História em Cristo Minha esperança Minha esperança Bem segura está A minha fé Não vacilará O que me vai Me aguarda que está Minha vitória O grande destat A vitória Para aquele que tem fé, alguém sabe esperar História em Cristo, vale a pena confiar Vale a pena confiar, minha esperança Em segurança, a minha fé não vacilará Porque me guarda, é o pai da Israel Deus me faz bem, mas eu vencedor Vitória! São os vitoriosos! Vitória! É o vitória! 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 É que é seu vitória! 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 É claro, é vitória! 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 Nada mais que vencedor! Vitória! 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 Emmanuel, Deus conosco Sempre será, eternamente 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 Glória ao Rei que nos nasceu Emmanuel, Filho de Deus Sempre conosco estará Trazendo paz aos corações E voa novas das nações Com sol e fé Ele nos traz Ele nos dá, eternamente Deus conosco Sempre será, eternamente Ele nos dá, Deus conosco Sempre será, eternamente De sua glória se desviu Mas a estrela o seguiu Mostrando aos magos O Rei Emmanuel E o Oriente vieram E o Oriente vieram E o Pequeno Rei Seu nome é Emmanuel Emmanuel, Deus conosco Sempre será, eternamente Emmanuel, Deus conosco O tempo será eternamente Ei, Coral, vamos cantar agora de Coral Emmanuel, 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 Emmanuel Emmanuel, 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 Emmanuel Emmanuel, 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 Emmanuel Emmanuel, Deus doce, sempre será, eternamente 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 Se estender a mão, pois buscamos juntos, a mesma solução Não, 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 devemos desanimar O mundo bem melhor, só depende de nós Se isso é o que Deus quer, Deus doce, sempre será, eternamente E alguém, alguém também, fará você Pessoas Vou sem direção Eu vou ao outro amigo Vou portar atenção Mas Devemos ver com o coração Que agora é bem melhor Te receber Deus o seu melhor É isso que Deus quer É isso que Deus quer Faça alguém feliz E alguém também para você É isso que Deus quer Faça alguém feliz E alguém também para E alguém também para E alguém também para Jesus já fez E Jesus já fez E Jesus já fez E Jesus já fez E Jesus já fez Aleluia Aleluia E Jesus já fez E Jesus já fez Para que Deus Ele se entregou Lá na cruz Por todos nós E por você Deus Ele se entregou A probablyção O seu melhor Aurança Mãe Mãe Em A A Mãe A Mãe A Mãe 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 Eu deixo tristeza para me alegra Não há tristeza onde Deus está Até ela tem que pular Vem comigo, vamos cantar Eu deixo tristeza para me alegra Não há tristeza onde Deus está Até ela tem que pular Vem comigo, vamos cantar Não deixe nada te atrapalhar Vem comigo, vamos dançar Vem comigo, vamos cantar Vem comigo, vamos cantar Você fez a glória do Senhor Você fez a glória do Senhor Você fez a glória do Senhor O mundo e o seu valor não se pode encontrar Eu creio nisso, eu creio nisso, cantem! Eu deixo tristeza para me alegra Eu deixo tristeza para me alegra Não há tristeza onde Deus está Não há tristeza onde Deus está Até ela tem que pular Vem comigo, vamos cantar Eu deixo tristeza para me alegra Eu deixo tristeza para me alegra Quando ela chega Quando ela chega Sinto me desanimar Sempre te aborda Quero entrar no meu coração Dança e bora quando o povo essa canção Vou te alegrar, pois Deus está nesse lugar Vou te alegrar, pois Deus está nesse lugar Nesse lugar, nesse lugar Nesse lugar Aleluia! Aleluia! Não permita tristeza na sua vida Aleluia! Alguém diga aleluia! Alguém diga glória! Não existe outro Deus como nosso Deus E nada impossível é Para aquele que é soberano Para aquele que é rei dos reis E para aquele que é senhor dos senhores Aleluia! Rei do céu e sua glória Que manifesta o seu poder Sem linguagem e se fala Ouço sua voz Quando olho o firmamento Que declara o seu poder O universo e as estrelas O céu nós mantém Pelo seu poder Soberano Rei e seu poder Pai eterno Pai eterno Meu Criador Rosa de Saron Rosa de Saron Estrela da plena Deus te amando Adonai Adonai Eleon 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 Reino dos Reis Reino dos Reis Muitas são suas promessas Foram feitas Foram feitas para nós Mas cumprirá no tempo certo Nada impossível é Nada impossível é Nada impossível é Para o nosso Deus Por isso Por isso tu és soberano Senhor Soberano Rei e Senhor Pai eterno Pai eterno Meu Criador Rosa de Saron Estrela da manhã Estrela da manhã Deus te adora, adora, rei dos céus Soberano, rei e senor Pai eterno, teu Criador Glória de Senhor, estrela da manhã Eu te adora, 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 adora Ele é milho, rei dos céus Rei dos céus Soberano, rei e senor Pai eterno, teu Criador Rosas e sarôs, estrelas da manhã Deus já vai, Alonai, Ele é o rei dos gays Ele é o rei dos gays Onde são suas promessas Foram feitas para nós E no tempo certo, Deus as cumprirá As cumprirá no tempo certo Nada impossível é para o nosso Deus Pois nada impossível é para o nosso Deus Um Deus que eu não me canso de dizer Que é soberano, que é rei dos gays Que é Pai eterno, é o meu Criador E é Senhor dos senhores Este é o teu Deus Este é o teu Senhor Nada impossível é para o nosso Deus Não existe nada impossível para o Deus Não existe nada impossível para o nosso Deus Apresente todas as suas impossibilidades Apresente todas as suas impossibilidades ao Senhor Traga diante deles Aquilo que é impossível para você Porque o que é impossível para você É possível para o Deus das possibilidades Um Deus soberano Um Deus santo Um Deus santo, rei dos reis e Senhor dos senhores Aplausos 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 Muito mais forte é o Senhor! Eu quero sentir Tua glória e Teu poder Teu Espírito se envolver E pra adorar, coerir a minha voz, levantar as minhas mãos Quero ouvir a voz do Santo Espírito de Deus Que faz o coração se quebrantar e voar Nas asas do louvor que entrega a vencer Pois nós adoramos 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 Nós te adoramos Nós te adoramos Eu quero sentir Tua glória e Teu poder Teu Espírito se envolver Pra Te adorar Eu quero a minha voz Te levantar as minhas mãos Eu quero ouvir a voz Do Santo Espírito de Deus Que faz o coração se quebrantar E voar Nós te adoramos Te adoramos Te adoramos Eu 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 te adoramos Toda a língua Todas as nações Então Virá o fim E com o poder E com o poder de um glória Ele virá Virá para gostar A sua noita E com o poder de um glória E com o poder de um glória E com o poder de um glória Eu quero também, junto com os amigos do rei, o céu de luz desfrutar e nunca mais chorar. Ali não haverá mais dor nem sofrimento, e nunca mais sofrer, a tristeza e o pesar não podem entrar no meu novo lar. Vou orar e me preparar a anunciar. Jesus vai voltar a pensar. Ainda ao lar esperar o dia chegar. Eu não sei. 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 Mas a tristeza e o pesar não podem entrar no meu novo lar. Eu não sei. 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 pra me buscar, perdifiar. Perdifiar, perdifiar, o poder e o poder a vida, perdifiar, perdifiar. Ele vem e vem pra me buscar, perdifiar. Perdifiar, perdifiar, o poder e o poder a vida, perdifiar, perdifiar. Perdifiar, perdifiar, ele vem e vem pra me buscar, perdifiar. Perdifiar, perdifiar. Com poder e o poder a vida, perdifiar. Perdifiar, perdifiar. Ele vem e vem pra me buscar, perdifiar. Perdifiar, perdifiar. Perdifiar, perdifiar. E a pequenina luz, o sol deixa brilhar. É desgastante. É um período muito desgastante. Eu só aceitei voltar nesse assunto mesmo, pra deixar bem claro pras pessoas, porque não fomos só nós que sofremos. Foram todos aqueles que gostam do ministério, aqueles que ouviram, que foram abençoados, ministrados pelo ministério, e de repente eles foram criticados junto com a gente, pelo pastor, pelo pai, pela mãe, por aquelas pessoas que não tiveram discernimento na época, entendeu? Então, de repente, é importante que a gente coloque a prova de que não houve mensagem subliminar, pra ficar bem claro pra todas as pessoas, todos aqueles que gostam, aqueles que de repente criticaram, de que não existiu da nossa parte nenhuma intenção de dar honra a Satanás. Eu sei que a situação toda fez com que o nome dele fosse falado, fez com que ele fosse, de repente, notado, e eu acho que ele ficou muito feliz com essa situação, mesmo porque, com essa situação toda, foi bombardeado o ministério. Nosso ministério é um ministério de unção. Nosso ministério é um ministério que tem levado a palavra de Deus, onde pastores, de repente, não podem chegar. E eu sei que isso foi um levante muito grande do inimigo, contra nossas vidas, e graças a Deus não prosperou, porque está aí o novo disco e, com certeza, genuinamente nós sentimos a presença de Deus. Sentimos a presença de Deus na alegria, no júbilo, no quebrantamento, na adoração, e unção, querido, não se finge. Unção não se forja. Unção é dada por Deus. Não tem como se forjar uma unção. Então, é fácil entender que esse grupo não tem nenhum tipo de aliança com o inferno. Muito pelo contrário, a nossa aliança é com Deus, e Ele que tem mantido o nosso ministério. E a pequenina luz não deixa brilhar. E a pequenina luz não deixa brilhar. Não, foi uma coisa bem normal, uma coisa bem despojada mesmo, para não deixar as crianças tensas, entendeu? A gente estava dentro do estúdio e o técnico ia gravando. Na verdade, a gente nem sabia o que estava sendo gravado. A gente não sabia o que estava sendo e nem quando estava sendo gravado. Era só para pegar o clima de conversa, de diálogo, de alegria, de risada. E foi justamente gravado o momento em que eu estou perguntando para uns meninos que estavam, tipo, inibidos assim. Não tinham entrado no clima da gravação. E eu perguntei para eles, e aí, quem é São Paulino aí? Vocês são, né? Por isso que vocês são tristes aí. E o São Paulo tinha perdido um jogo naquele dia. Então, para descontrair. Foi exatamente isso. Isso foi para descontrair e acabou dando essa polêmica toda. Não, isso foi em 2001, para você ter uma ideia. Foi gravado isso aí. Faz muito tempo. Ah, sim, claro. A ideia que a gente tem é que o mundo usar contra a gente, né? E, às vezes, a gente tem que acordar e... Não é bem assim, né? A gente recebeu muito e-mail, a gente recebeu muita mensagem. A gente recebeu... Teve muito ministério que nos apoiou, que orou por nós, que ora por nós, que intercede por nós, entendeu? Teve muita gente que, nesse inteirinho, nesse tempo que a gente ficou muito criticado, teve muita gente que apoiou, né? Não foi só crítica. Isso é uma coisa do ser humano já, né? A gente vê muito a parte negativa também, né? A gente... O ser humano é pejorativo, né? E, de repente, cinco pessoas ou meia dúzia de pessoas ou uma dúzia de pessoas ali na internet, elas fazem um burburinho tremendo que dá a impressão que o mundo está contra você. E teve muita gente que foi no embalo por isso, né? Tem gente que vai no embalo, entendeu? Os crentes que... Os crentes vão no embalo, entendeu? Aí começa a tá... E aí vira uma bola de neve. E, claro, teve muita gente que apoiou, muita gente que estava do nosso lado, né? Toda situação de adversidade, ela traz à tona quem é teu amigo e quem não é. E pra gente teve muito ponto positivo também. Não foi só negativo, não. Teve muito ponto positivo. Uma explicação técnica? Não tem como dar uma explicação técnica. O meu vejo foi um plano, um plano de volume, né? Com um delay misturado com um reverb que deu a sensação de se tá ouvindo... Eu tô falando quem e você ouve brilha, né? Isso é totalmente sugestivo. É igual você olhar pra nuvem e tem... Você olha uma nuvem e vê uma nuvem... Tem gente que vê um cavalo, outro... Ah, aquela nuvem ali parece... Ah, não. Não é um cavalo, é uma vaca. Aí o outro olha e fala... Não, não é uma vaca. É um carro. Então, não parece uma raquete de tênis? O cara entendeu? Cada um vê uma coisa. Então, assim... Isso aí é... É totalmente sugestivo, né? Acho que a gente teve... Foi uma soma. Foi uma quantidade de volume com o reverb e com o delay. E o volume deu a intenção dessa mensagem sugestiva. Eu encontrei conforto no texto que diz... Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Esse texto eu acho que confortou todos os nossos corações. Porque... No momento em que nós não temos... Poder de ação... Nós só podemos esperar no Senhor. A hora que a gente não pode agir com a força do nosso braço... É a hora que a gente tem que depender de Deus. E a hora que a gente entrega o caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele faz e tem feito na nossa vida. Tudo, ó Cristo, a Ti... Entrego tudo sim, por Ti darei. Resoluto, mas submisso sempre a Ti. Eu seguirei. Tudo entregarei. Tudo entregarei. Tudo entregarei. Tudo entregarei. Tudo a Cristo a Ti entrego. Corpo e alma eis aqui. Eu seguirei. Este mundo mal, eu nego por Ti. Me dedicarei. Somente ao Senhor. Tudo entregarei. Tudo entregarei. Tudo entregarei. Sim, por Ti, Jesus, bendito. Tudo entregarei. Sim, por Ti, Jesus, bendito. Tudo entregarei. Tudo entregarei. a Ti, Senhor. Senhor, Senhor. Tudo entregarei. Tudo entregarei. Tudo entregarei. Tudo entregarei. Eu 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 entregarei. a volta de Jesus. Eu entregarei. Eu entregarei. Eu entregarei. Eu entregarei. O peso que o vovô suportou A indiferença que sofreu a vovó O orgulho invadiu corações Mas Deus pode restaurar esse amor Só Deus pode restaurar esse amor Tom Carve, levando paz para o seu lar E se você gosta de coral, não fique fora dessa Raiz Coral, volume 3 A Sass Music apresenta para você o Raiz Coral, volume 3 Com composições de saás integradas às vozes abençoadas do Raiz Formam então um dos melhores álbuns da atualidade Eu adoro, eu adoro Um amor é amor E num disco genuinamente acústico Sérgio Sass apresenta um de seus melhores solistas Com talento e naturalidade Bob Jonathan Quanto tempo eu esperei A esse dia chega De tudo que conquistei Só faltava você Mas Deus me ajudou e hoje eu posso te dizer Como foi bom Encontrar você Encontrar você É tudo que eu queria Pra mim poder te abraçar Dono de uma interpretação mirabolante O ministro de louvor Riverson Viana Põe fogo em qualquer plateia Devolverá 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 Riverson É Sass Music Vai devolver Devolver o que vim comprar A Sass Music também traz pra você O romantismo de Gessé Do seu amor para viver Que eu nasci Só pra você Preciso de Sass Music Música e qualidade E você pode encontrar estes intérpretes Cantando músicas inéditas Na coletânea Sass Apresenta É a voz do Sérgio Sass Uma voz abençoada por Deus A Sass Music Traz muito mais pra você Você ainda não ouviu A Simone Brown Nem a Karina Karff Ainda não ouviu o Pantro Nem o Escudo São todos estes intérpretes Que estarão na coletânea Sass Apresenta Não perca Mais informações no site www.sassmusic.com.br Pensou Black? Pensou Music? Então pensou Sass Music Sass Music Música E qualidade 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 Obrigado.